Olá pessoal, nesse vídeo vou estar mostrando como fazer a limpeza desse sensor de alinhamento aqui, sensor do papel, nas HP série Pro. Então elas tem, em alguns modelos aí também que são parecidos, que tem esse parafuso aqui ao lado, e você tem acesso ao sensor de alinhamento. Eu vou estar utilizando aqui uma chave Torx 6, e vou estar retirando esse parafuso. Lembrando que a pessoa tem que estar desligada, retirei o parafuso, e aqui você tem acesso a peça. Tem um cabo flat, você retira, e você verifica, ele está sujo. Então do que acontece isso? Às vezes você deixou acabar a tinta do reservatório aqui do Book Inc, ela vai pingar a tinta direto, então isso faz sujar todo o mecanismo dela, e acaba encostando nesse sensor aqui. E também, pode ser que você recarregou, deixou com ar aqui o cartucho, na hora da recarga, deixou com muito ar e ele ficou pingando lá na impressora. Ou em outros fatores aí, né, deixou o reservatório com tinta do lado, que é para deixar ar, né, nesse compartimento aqui, que aqui só fica ar, né, fica um dedo só de tinta, um centímetro mais ou menos, que é a pressão negativa, né. Então, vamos ter que fazer a limpeza desse daqui. Vou colocar um pano aqui para fazer esse procedimento. Então, aqui a peça, ó, pode lavar isso aqui tudo certinho, né. Lave aí com água e tal, faz o procedimento. Esse daqui, você tem que retirar uma travinha. Tem umas travas aqui, ó, para ter acesso ao sensor certinho, né. São essas aqui, ó. Aí, ó. E aqui, tem esse sensor, né. Aqui, ele não está muito sujo. Você, se aqui tivesse, ó, você poderia limpar com, com a, limpa contato, né, ou com álcool. Eu tenho aqui o limpa contato, que é assim, ó. E eu aperto aqui, ó. Então, eu limpo ele tudo certinho, né. Então, tem que retirar, porque a tinta ali, tudo faz dar mau contato. Ele fecha um curto ali, ele não consegue fazer o alinhamento, né. Daí, você dá, pega aí, se tiver, compressor de ar. Daí, você dá uma, aperta aqui, para limpar tudo certinho, né. Então, aqui, ó. Eu já limpei essa peça, né. Deixar ela transparente, tudo certinho. Vamos recolocar esse aqui. Já passei ar nele. Limpa bem aqui, essa parte do, do sensor, né. Aqui, você tem que colocar na mesma posição, ele é assim, ó. Então, essa, esse vidro aqui tem que estar bem limpo, né. Aqui, vocês também podem dar, tá dando uma limpada. Olha, ele é assim a peça, ó. Verifique se não tá sujo aqui o cabo flat. E vamos recolocar na posição. Verifica, ó. Parte de contato. Tem que ser com a parte de contato, né. Aí, às vezes, se encaixa errado aí, não vai ficar funcionando esse sensor, né. Bem raro queimar esse sensor. Só assim, você já consegue recuperar, né. Agora, vamos encaixar aqui novamente. Tem aqui as travinhas. E aí, ó. E vamos recolocar agora o parafuso. E aí, ó. Aperta bem. E aqui tá pronto né, é um lugar um pouco complicado de ter acesso, mas é o princípio de fazer aqui né, é mexer nessa peça, então aqui ela já vai voltar a funcionar, porém você tem que verificar também ó, tem essa esponjinha aqui ó, aqui ó, verifica ela suja ó, se eu coloco o dedo lá ó, ela acaba manchando, então tem que fazer a limpeza né. Então com um pano molhado com um pouco de detergente e água, você vai tá fazendo a limpeza daquela peça né. Aquela ali é uma vassourinha né, que fica limpando o sensor, então ele acaba sujando ali, se você não limpar essa vassourinha, ela acaba sujando novamente a ouvido do sensor, então isso acaba gerando problemas né, que não vai adiantar nada que você fez, por isso tem que limpar isso aqui. Limpa com álcool, com água, detergente, vai limpando ali, você vai ver que ela vai mudar de cor, ela vai começar a ficar na cor, que a cor original dela é meio bege, dourada, uma coloração assim, tá uma cor clarinha né. Ó, limpei várias vezes aqui né, pausei o vídeo ó, mas verifica a coloração dele né, já ficou clarinha. Então você dá mais uma limpada aqui, em toda essa parte aqui ó, isso aqui é o kit de limpeza dela né, é normal sujar, verifica como que tá dentro já ó, é uma máquina bem usada né, então ela era cinza antes aqui né, e você vai sujando com uso, isso aí é normal. Se a tua impressora não tem o acesso como essa daqui né, você vai ter que, talvez precisar abrir a tampa lateral dela aqui né, pra conseguir fazer esse procedimento né, e aqui tá tudo certinho ó, sensor limpo, aquela peça que a vassourinha também tá limpa, tem que prestar muita atenção a isso né, porque senão ó, o carrinho de impressão, quando ele for pra lá, ele vai fazer a limpeza e vai sujar novamente né, e pra você ter certeza se é o sensor de alinhamento que tá sujo, você pode puxar o carrinho pro lado esquerdo né, pegar com um pouquinho de papel higiênico e colocar aqui embaixo ó, e você vê se ele tá sujo ou não né, se ele estiver sujo, o problema é nele né, aí você faz esse procedimento conforme eu explico aí, qualquer dúvida você pode tá entrando em contato conosco né, nosso e-mail para suporte técnico é suporte.sulink.com.br e o nosso site onde você pode encontrar todos esses produtos aí, tinta, buquinha, impressoras, é www.sulink.com.br 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 www.sulink.com.br